No setor Laguna Park, que fica próximo à saída para Santa Bárbara, às margens da Jó 060 em Trindade, os moradores convivem há cerca de 40 anos com as ruas sem pavimentação. Além disso, também não tem água tratada. A situação é tão séria que aqui no setor Laguna Park, os moradores acabam tendo que perfurar poços artesianos. A gente vê aqui, tem algumas construções aqui no bairro para poder tocar a obra. As pessoas têm o quê? Que contar com a colaboração de quem tem água retirada de poço artesiano. Ali, por exemplo, os tambores, tem a mangueira que está ali na frente, André, utilizada para retirar água. Essa construção, por exemplo, só está funcionando porque o proprietário dessa casa aqui acaba, de certa forma, colaborando, porque tem poço artesiano aqui na casa. Eu sou de água para o meu cunhado, meu outro vizinho e para o cara aqui do galpão. E da obra aqui de frente. E da obra aqui de frente, porque aqui não tem água. E quem não tem poço artesiano, como é que faz aqui no setor? Ah, na carretinha. Caminhão-pipa. Caminhão-pipa, porque não tem como, porque as terras não estão funcionando mais aqui, né? E como é que é ficar nessa rua sem asfalto assim? Ah, é horrível. Quando chove, então, nossa, é horrível mesmo. A gente está vendo aquela abertura, André, que tem naquele muro ali, onde o tijolo está sem reboco, ali na frente. Aquilo ali, por quê? Entrar um caminhão para perfurar um poço artesiano, porque... Mini poço aqui não fura. Tem rocha no solo e tem que ter caminhão para fazer um poço profundo. É difícil. Um poço artesiano ali, uma cisterna de 10, 15 metros, quase que não chega na água. Não, não chega. A minha cisterna está hoje com 15 metros. Tive que alugar um martelete para dar fundo. Foram serviços para três dias. Tive que pagar quase mil reais para dar fundo na cisterna. E mesmo assim a água não é suficiente? Está rendendo lá 200 litros, 300 litros no máximo, só mesmo para tomar um banho básico mesmo. Não pode fazer mais nada, nem limpar a casa, nada. E quem não tem, por exemplo, um poço artesiano, como é que faz aqui? Aí as alternativas estão sendo buscar água, comprar água, caminhão-pipa, buscar em carretinha. Muita gente passa aqui com as carretinhas cheio de água. Pedir para o vizinho que tem o poço, às vezes ajuda uma taxinha, paga para o vizinho até, porque senão passa dificuldade mesmo. Agora, o Marcos estava me contando aqui, outros moradores também, que eles foram pedir ajuda, cobrar da Saneago, o porquê que não tem água implantada aqui no Laguna Parque, que eles chamam de segunda etapa, aqui nesse lado de cá. O que a Saneago falou para vocês? Bom, está liberado o projeto, com muitos custos liberado o projeto para o setor, mas para a gente solicitar água, tem que doar os canos, ou seja, eu fiz uma média aqui, um cálculo aqui para mim, trazer água para aqui onde está a minha casa hoje. Precisa de doar uns cerca de 5 mil reais em canos e ainda alugar uma máquina para escavar, para fazer a ligação da água para as casas. A Saneago quer que vocês façam a implantação da rede seca. Isso, quer que a gente faça um serviço que deveria ser deles, na verdade, né? É fazer a implantação dos canos na rua, ao longo de toda a rua, até chegar aqui. Então, eu achei isso aí um abuso, muito, muito difícil mesmo. A água está bem pertinho daqui, ali fica o Santa Fé, está vendo? Daqui dá para a gente ver uma caixa d'água lá na frente, ou seja, de um lado, um setor aqui, você tem água, do outro lado também, vocês estão no meio, abandonados aqui. É um descaso total, aqui já prometeram asfalto, inclusive, só asfaltaram a entrada de um setor que tem aqui, um condomínio de Sobrado, porque o prefeito ia inaugurar, tinha que ter a entrada asfaltadinha, fez umas duas pistas aí, mas o resto das ruas ficou só na promessa, dos impostos tudo em dia, mas estou arrependido do setor, viu? Tem 26 anos que eu moro aqui no setor e esse sofrimento, sem água encanada, promessas de asfalto e até hoje nada. Aqui, água encanada, se a gente querer aqui, tem que puxar os canos, igual já foi falado, já foi dito. Depende do meu irmão ali já há mais de dois anos, por causa do poço dele, porque senão a família fica sem banhar, sem beber água. Vou mostrar aqui, você está construindo aqui a casa, para tocar a obra, depende da água que sai lá? Exatamente, do meu irmão, sai lá da casa do meu irmão, puxada pelo poço artesiano, jogado por esses tambores. Ali, se vocês quiserem vir, eu te mostro a encanação que vai para a minha casa, que é três casas para frente, você entendeu? Tem que fazer nas gambiarras para ter água. Eu mostro para vocês. Para que a água possa chegar na outra casa, depende de ir passando mangueira de... Exatamente, de casa em casa, mangueira. Na segunda casa de lá, onde é o poço artesiano do meu irmão, puxo da frente, a água vem e passa por essa mangueira, passa aqui, passa por essa casa, para chegar até a minha caixa d'água. Porque esse vizinho do lado também teve que fazer um poço. Teve que fazer o poço artesiano. Teve que fazer o poço, não tem jeito, eu compro água, né? Agora, o grande problema é que, para abrir uma cisterna aqui, chega ali 10 metros, já dá numa laje. Uma laje, numa britona grande, tipo brita mesmo, essas britas que a gente compra. É laje mesmo, não fura não, marreta, talhadeira, labanca, não. Só martelete mesmo, para furar. Caso contrário, não perfura. E perfura num certo ponto, porque tem certo ponto que não dá para furar, porque vai assoreando e não fura mais. Então, nesse período que a gente estava vivendo há pouco tempo, de muita seca, os moradores aqui estavam sofrendo? Sofrendo sem água em geral. Nada, nada, nada. Desde o mês de agosto aqui. E aqui no setor, a gente vê muita situação desse tipo aqui. Olha que a chuva acumulada água aqui, isso por causa de buracos, por causa de problemas do bairro. Que não tem asfalto, não tem rede de esgoto e não tem água também. Aqui, alguns moradores reunidos aqui, justamente para cobrar. Não é a primeira vez que eles cobram. E olha que aqui está cercado de bairros que tem água, que tem asfalto, mas essa área do Laguna ficou abandonada. A senhora mora aqui há quanto tempo? Tem uns 15 anos que eu moro aqui. Não tem asfalto, tudo mal organizado. Como é que vocês fazem com água aqui? Nós temos que, quando é época que não tem água aqui, nós temos que ficar nas casas dos outros que tem. Quem tem poço ajuda os outros? Tem poço, é. Quem tem poço que ajuda nós. Mas chega, furar cisterna não dá água? Não dá, água na cisterna não dá, está seco. E essa lama que a gente vê aqui, quando está chovendo... Quando está chovendo, vira só o barro, né? E buraco, né? Acaba com tudo. Então, aqui o pessoal abandonou vocês? Abandonou, o Jornal abandonou nós. Aqui no Laguna não tem água, não tem asfalto? No Laguna está abandonado, está esquecido. Falta de promessas não foi, né? Não foi, promessa foi demais. Pôs caminhão aí para arrumar o asfalto na época da política e não fez nada. Tirou, levou lá para o cedro. Tem quantos anos que o senhor mora aqui? 35 anos. Agora, como é que vocês fazem com água aqui? Aqui eu dou aquela cisterna, 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 dá fundo, cisterna, dá uma cunha para nós. Mas não tem água, é. E o asfalto aqui só promessa? Promessa, não é. Até hoje nunca mais falou. Lá no final dessa rua, André, tem um condomínio, lá tem água, porque o empreendedor, quem construiu o condomínio, acabou levando essa água para lá. Mas aqui não tem água e aí quando chega no período de muita seca, a situação piora ainda mais para vocês. Vem buscar com garrafa pet, vem com balde, porque não tem água nem para beber em casa. Porque não nem todos têm condições de todo dia comprar água mineral. E aí, quando os moradores foram cobrados a sanear água, eles queriam que os moradores colocassem a tubulação? Colocassem a tubulação, comprassem os canos para poder puxar água para cá. Aqui são famílias carentes, né? Pessoas de menos condição. E outra coisa mais interessante é o asfalto. Elas asfaltou a avenida, um pedaço do laguna lá em cima e deixou nós aqui na lama e na poeira. Quando era na época da política, os caminhões do asfalto veio e estacionaram tudo aqui na minha porta. Acabou a política e sumiu. Então foi só para enganar os moradores? Foi só para enganar os moradores. E nós votamos nele. Fomos enganados sim, porque votamos nele. E aqui na sua porta tem até uma poça d'água aqui? Tem uma poça d'água que está ali, mais ou menos meio metro de fundura ali dentro. E quando chove, como é que fica essa frente aqui? Alagado, pode colocar aí que desce a água e assim, se coloca uma criança ela desce. Na enxarrada de tão grande que fica, tão fundo que fica isso aí. Na política agora mesmo, o Jane falou que as máquinas não levou ali para, trouxe para aqui, falou que as máquinas não iam sair daqui. E aí passou a política, as máquinas foram embora e nunca mais voltou. Acabou. Essa praça que a gente vê, esse campinho que a gente vê em frente aqui, foi o palco para colocar as máquinas e prometer que o asfalto chegaria. É, e ele falou que ia fazer e não. Ele falou, as máquinas não, vai ter, inclusive teve um comício ali no seu Jacinto e ele saiu de lá e falou. Aí todo mundo acreditou nele, né? Um ano depois? Um ano depois ele sumiu, nem vê ele mais. Eu tenho 30 anos que eu moro aqui e todo ano de política é desse jeito. Como é que é ter crianças em casa, não tem água? Ah, é difícil, porque o meu menino é pequeno aqui, ó. Ele é pequeno, mas não tem água lá e quando chove tem na casa do vizinho para ele buscar. Aqui é um setor onde o vizinho tem que se dar bem com o vizinho, porque depende da água. É sim, aqui não pode ter diferença com ninguém, não. Porque, então, lá em casa mesmo eu já dei fundo na cisterna três vezes, não dá água e tem um pedreira trabalhando. Minha vizinha falou, não, eu te dou a água. Ela tem um poço, né? Aí ela está cedendo água para mim. Já tem quase dois meses que ela está me ajudando. Não tem como, gente. Ficar sem água aqui não tem jeito. O IPTU aqui, como é que é o valor do IPTU que vocês pagam? Vem todo ano, tá aqui, chega. Imposto chega? Chega, na hora, aqui, para você ver, ó. Os albaratos estão tudo aqui, tudo em dias, pagam, não vem sem não cobrar, não. Agora, benefício mesmo, nada? Não, benefício vem, não. E promessas também tem muitas. Como é que você se sente pagando impostos com as suas obrigações em dia e o poder público desse jeito com vocês? É, humilhação demais, né, para a gente que trabalha, né? Peleja e paga todos os impostos, né? E não faz nada. O imposto só tem que estar em dia. Não paga para ver. Mas a taxa de iluminação pública também está em dia. Como é que é morar num bairro há tanto tempo que não tem asfalto? Uai, é ruim, né? Você não tem como sair. No dia de chuva, o Araguaia transfere para cá, né? A gente está vendo alguns tambores com água. Para tocar a construção, como é que vocês têm que fazer para conseguir essa água? Na verdade, nós temos que baldear essa água, né? Trazer ela de outra obra para cá na carretinha para poder estar trabalhando durante o dia, né? Porque senão a obra estava parada. Isso, senão a obra estava parada. Pois é, então essa situação que o Rupso está vivendo aqui é a mesma de todos os moradores aqui do Laguna. Lembrando que é um bairro que fica na saída para Santa Bárbara, bem pertinho da Gió 060. Os moradores cobram o asfaltamento, a pavimentação das ruas do bairro e principalmente a implantação da rede de água. Já que os bairros próximos têm água, têm asfalto, mas aqui o Laguna foi abandonado pelas autoridades.